Música Olá galera do Globo, estamos aqui com o vlogger Leandro Lima, experiente em musculação, grandes conhecimentos que vai repartir com a gente. E aí cara? Tudo bem galera? Beleza? Treinar quanto tempo? Eu treino tem 4 anos, mas eu fiquei 6 meses sem treinar por conta de uma lesão na lombar. Então assim, eu estou direto desde fevereiro, mas já treinei outros tempos. Certo. E o seu vlog no YouTube está bastante famoso, muitas visualizações. O que te motivou a abrir esse espaço para os fãs? Cara, assim, pelo fórum hipertrofia.org eu aprendi muita coisa. Então, não adianta ficar com conhecimento acumulado, você tem que passar para frente. Então eu comecei a fazer os vídeos mesmo para passar para frente, sabe? Não era para ganhar dinheiro, não era para aparecer, não era para nada. Era para tentar ajudar um lugar que me ajudou no começo. Certo. E quando você começou com essa academia, o que foi sua maior motivação? Você era gordinho, era magrelinho? Eu era muito gordo, então aí eu acabei emagrecendo e fiquei muito flácido. Então a minha prima falou para mim, faz academia que vai melhorar, você vai ganhar um pouquinho de músculo e vai encher essa pele, digamos assim. Vai tirar essa flacidez. Então eu entrei mais na academia, foi puramente por estética. Depois foi que eu tomei gosto e aí acabei não parando mais e ficando meio que louco por isso mesmo. Certo. E com os seus pais, assim, eles te motivaram desde o início? Quando falaram que ia comer tantos ovos, tantas carnes, assim? Não, não, não. Na verdade, os meus pais, assim, no começo, foram a pior parte, porque não tinha apoio nenhum. Não podia comer o frango que eu queria, não podia comer o tanto de ovo que eu queria. O que eu queria não, o que eu precisava, na verdade, né? Não podia comer de 3 em 3 horas porque incomodava eles, né? Não podia tomar suplemento, lógico que não, isso daí... Meu filho está tomando bomba, né? Olha lá, amido de milho, maltodextrina, o E-protein, proteína do soro do leite, meu filho está tomando bomba. Então, assim, foi uma das coisas mais difíceis. Porque é uma coisa que você tem que fazer da hora que você acorda até a hora que você dorme. E ninguém te ajuda, muito pelo contrário. As pessoas colocam problemas empecilhos. Mas, assim, nada que não foi superado hoje em dia. Eu continuo comendo os meus ovos, o meu frango, continuo incomodando eles, mas eles não falam mais nada agora. Certo. E, nesse tempo todo, aí, quais foram os tipos de treinamento que mais você sentiu que mais mudou o seu shape? Cara, eu sempre gostei de treinar pouco e muito frequente. Então, assim, treinamentos de segunda a sábado, bem dividido. Então, por exemplo, eu treino peito na segunda, se eu vou treinar peito na outra segunda. A não ser por algum tipo de treinamento que eu quero focar tal parte, por exemplo. Eu quero focar os ombros. Então, eu treino eles duas vezes por semana com um pouco menos de intensidade. Mas, os outros grupos, eu gosto de jogar poucos exercícios, poucas séries, muita intensidade e bastante espaço entre um treino e outro. Eu gosto de trabalhar assim. E acredito que, para a maioria que tem um certo volume muscular, iniciantes não. Iniciantes, eu acho que fica melhor treinar um pouco mais frequente mesmo. Mas, para quem tem um certo volume muscular, é melhor errar no descanso sempre para mais. Já testou esses treinamentos aí que ficaram famosos lá fora, como o Doug Crap, o 5-5, o German Volume? Eu já cheguei a treinar com o FST. Gostei muito. E já cheguei a fazer o 5 de 5, mas fiz uma semana só. Sei lá, para mim o que funciona é o básico. Se tivesse algum tipo de treinamento que fosse o melhor de todos, eu acho que ia estar estampado em tudo que é lugar. Faça esse treinamento. Então, assim, eu gosto de ficar com o básico, entendeu? Com o que eu sei que funciona. Então, por exemplo, esse 5 de 5, esse FST, eu faço esporadicamente. Por exemplo, eu chego hoje na academia e tenho que treinar peito. Então, me dá vontade de fazer um FST 7, eu vou e faço, entendeu? Mas não é uma coisa que eu... Eu não sigo nenhuma metodologia de treinamento fixa. Porque eu acredito que o corpo não é fixo, de ninguém. Entendeu? Você sempre trabalhou músculos voltando para o bodybuilding. Já testou powerlifting, levantamento de peso? Não, não, não gosto. Não gosto. Treino só para hipertrofia mesmo. Por isso que eu não gosto, talvez, desses tipos de treino. 5 de 5, GVT. Eu puramente, eu quero melhorar estética. Não ligo para força, não ligo para condicionamento. Se tiver, melhor ainda. Mas, assim, estética e saúde. É o que eu ligo hoje em dia. Que um gê. Quais são os músculos que você mais gosta de treinar? Se tiver esse prazer. Ah, eu gosto de treinar panturrilha, muito. Apesar das minhas serem fracas, eu gosto. Coxas, em específico quadríceps. Eu adoro treinar quadríceps. E eu gosto de treinar muito ombro. Porque quando eu fico com aquele pump nos ombros, que eu me olho no espelho e vejo os ombros grandes, então me dá um prazer legal. Então, assim, são os meus músculos favoritos. Mas, assim, na verdade, todos os músculos eu vou, mais ou menos, com a mesma sede. Eu gosto de treinar. Quem que é o seu ídolo? Tem alguém que te motiva, assim, uma figura? Ah, assim, o meu favorito hoje em dia é o Fernando Sardinha. Porque o cara é fisiculturista. Ele dá palestra. Ele tem uma academia, ele é personal. Então, assim, tudo que eu almejo ser. Eu quero competir um dia. Eu quero ser um palestrante. Eu quero ter a minha academia. Então, assim, e ele é muito didático. Ele é muito humilde. Então, eu gosto muito dele. Ele é o meu atleta favorito. Certo. Então, aí, e suplementos? Você tem um conselho pra dar pras pessoas que estão vendo? Porque as pessoas começam a exagerar muito, né? Pensa que é só suplementos, esquece da dieta. É, então, na verdade, assim, não tem nenhum suplemento no mercado que vai, puta, acelerar três, quatro vezes os resultados. Entendeu? E é isso que o pessoal busca. Eu vou comprar, sei lá, o Assault, o Shotgun, eu vou comprar o Jack 3D, enfim, achando que aquilo ali vai melhorar três, quatro vezes os resultados. Não vai. O que vai melhorar o seu corpo é o tempo. Então, assim, você tem que treinar e comer. Se você quiser tomar um suplemento, puder tomar um suplemento, meu, bacana, não sou contra o suplemento. Agora, você esperar muito deles é besteira. Você entendeu? Então, assim, eu fico com o básico. Proteína em pó, aminoácidos, carboidrato em pó, que isso é comida, na verdade. E quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho condições financeiras mesmo, é lógico que eu pego um pré-treino, um vagilatador. Mas eu fico com o básico. Proteína, carboidrato, gordura e micronutrientes, vitaminas e minerais. É isso que eu uso. Então, seguindo nessa linha da nutrição, você já fez algum tipo de, algum plano de dieta diferente do normal, como o linguens? Já, já. Já? Quais foram os resultados? Gostou de comer de jejum? Eu gostei muito, assim. Na verdade, a dieta do guerreiro foi a minha dieta favorita de seguir. Só que aí depois eu precisei comer mais comida, né? Então, não tinha como eu comer naquele curto espaço de tempo. Mas, assim, a dieta de jejum dá uma liberdade muito boa. Na questão de resultado, eu não acredito muito que você fazer um tipo de dieta de jejum, ou sem jejum, ou comer de 3 em 3, de 4 em 4, vai mudar muito no físico. O que vai mudar o físico mesmo é o total de comida que você come. Então, eu gostava de fazer a WD, a dieta do guerreiro, por conta de disponibilidade de horário. Eu ficava o dia inteiro tranquilo, chegava a noite, podia comer mais à vontade. Então, assim, foi a dieta que eu mais gostei de seguir. Mas, hoje, não dá mais, porque eu não consigo comer o que eu preciso em 4 ou 6 horas apenas. Eu preciso dividir melhor isso daí. Quantas calorias você está comendo hoje? Então, é que, na verdade, eu estou fazendo dieta agora. Então, eu estou comendo mais ou menos 2.600, 2.800. Como a gente estava conversando antes, eu gosto de ciclar muito as calorias. Então, por exemplo, tem dia que eu jogo 2.200, no outro dia eu jogo 2.800, depois eu volto para 2.000, para não deixar o metabolismo acostumar. Entendeu? Então, assim, mas em bulk, quando eu estou querendo crescer, eu costumo jogar pelo menos 4.500, 5.000 calorias. Que eu como bem fácil até, por conta do meu estômago de gordo. Nessas suas dietas, existe a famosa IFYM, que é aquela que você pode comer. Qualquer coisa deles se encaixa nos seus macronutrientes. Você já fez esse teste? Você usa? Sim, sim. Eu sigo isso piamente. Então, assim, na verdade, o meu plano de dieta, por exemplo, refeição 1, um exemplo. 300 gramas de frango e 600 calorias. Eu não determino se vai ser batata, se vai ser banana, se vai ser aveia ou se vai ser sorvete. Aí eu vejo o que eu tenho de dificuldade naquele momento. Então, por exemplo, eu abro o meu armário, tem ali bolacha e batata doce. É o que eu vou comer de 600 calorias daquilo ali. Eu não acredito em índice glicêmico influenciar em composição corporal. Ah, é. Tá certo. É que as pessoas, né, elas ficam muito vidadas nisso, né? Então, você nem faz dia do lixo. Não, não. Não faço. Na verdade, eu sigo dieta de domingo a domingo. Porque eu não preciso restringir nada. Eu como tudo o que eu quero todos os dias. Certo. Entendi. Ah, então tá bom. E agora, nesse projeto pra 2013 aí, aumentar mais as medidas? Alcançar... Ah, sempre. Alcançar que pesa aí. Projeto vida é ficar grande e rasgado, quanto mais melhor. É lógico que dá um certo trabalho, leva tempo, mas é o que eu gosto de fazer. Então, sempre aí pra 2013 eu vou tentar melhorar o shape. Tá com 99 quilos e quantos perante BF? Ah, cara, eu falava isso porque eu não tenho muita ideia. Eu acho que devo ter uns 12, 13, por aí. Eu não... Porque assim, pra eu que penso em competir, não importa muito se eu tenho 40 de braço, se eu tenho 45, se eu tenho 10% de BF, 13%. Importa o que a pessoa olhar e falar, não, esse shape tá legal ou esse shape não tá legal. Então, eu não fico me prendendo muito a número, nem muito a peso. Eu raramente me peso. Eu me peso mais pra observar resultado do que pra falar, eu tenho 100 quilos, eu tenho 40 e tantos de braço. Isso aí pra mim não importa, não faz diferença. Entendi. Então, na academia, né, quando eu vou fazer agachamento, quando eu fui levantar meio terra, as pessoas olham de um jeito, né, que parece que é um exercício de outro mundo. É, normal. Você faz bastante, você tá sempre no seu plano isso daí, tá sempre nos seus treinos, esses exercícios? Qual que você nunca tira? É, na verdade, assim, por questão da minha lesão na lombar, né, eu não consigo mais fazer agachamento livre. Não, pelo menos, até os glúteos encostar nos calcanhares. Então, eu faço agachamento livre, só que eu diminuo um pouco a amplitude. Levantamento terra eu não faço, tá? Mas, assim, eu não me prendo também a nenhum exercício, assim, esse exercício eu jogo todo o treino. Na verdade, é assim, por exemplo, hoje é dia de treinar peito. Então, eu chego meio lá e olho pros pés e falo, puta, eu tô afim de fazer crucifixo. Lógico que eu tenho algumas coisas fixas, né, algumas coisas que eu sei que funcionam. Mas não me prendo a nenhum exercício em específico, entendeu? Então, eu chego na academia e vejo o que é que eu vou fazer na hora, na verdade. Eu olho pros pés e falo, puta, eu vou fazer crucifixo hoje, vou fazer bisete com não sei o que lá. Enfim, mas, assim, algumas coisas, alguns pontos fixos que eu gosto de trabalhar é jogar primeiro os isoladores, né, diferente da maioria. A maioria, por exemplo, vai fazer treino de peito, vai fazer três supinos e um crucifixo. Eu gosto de fazer o contrário, eu gosto de jogar, por exemplo, um voador, um crucifixo e aí dois supinos. Entendeu? Por exemplo, eu vou jogar ombro, eu faço primeira elevação lateral, às vezes até um pouco mais de série, umas oito séries. E aí que eu vou pros desenvolvimentos, entendeu? Eu gosto de primeiro trabalhar ali, tentar destruir aquela parte localizada do músculo, que geralmente é um ponto fraco meu. Então, por exemplo, ombro eu gosto de focar lateral, então eu já começo a fazer com elevação lateral. Depois eu jogo o desenvolvimento, entendeu? Eu gosto de trabalhar assim. Acho que pra quem é iniciante, compensa mais fazer os básicos mesmo. Mas pra quem quer melhorar partes específicas do corpo, tem que trabalhar com exercícios bem específicos. Você tá agora cortando medidas aí, você coloca o aeróbico? Ou você só na dieta mesmo, coloca o déficit? Não, não. Eu costumo, pra dieta de perder gordura, eu acho que o mais importante é você não queimar a largada. Se você já começar com zero de carboidrato, com sete vezes de aeróbico por semana, cinco treinos de musculação, termogênico, efedrina, enfim, com embuterol. Meu, quando você estagnar, não tem mais o que fazer, entendeu? Então assim, eu costumo colocar aos poucos. Começo com uma dieta de mais ou menos 2 gramas a quilo de carboidrato, né? A gordura e a proteína eu deixo mais ou menos igual, aumento só levemente a proteína e faço treino só de musculação. Quando eu sinto que tá começando a estagnar, eu começo a colocar aeróbico. Depois eu coloco algum termogênico. E logicamente eu vou fazendo a manutenção na dieta de tirar calorias. Eu acho que é mais vantajoso assim, se você já gasta todas as cartas no começo, depois não tem o que fazer. Quando você estagnar, você vai estagnar e vai ficar ali pra sempre. Você vai ter que jogar mais carboidrato pra acordar o metabolismo e aí você vai perder tempo. Verdade. No aeróbico você prefere o em jejum ou você faz depois do treino? Sempre em jejum. Sempre em jejum. 40 minutos? Eu gosto de fazer uma hora, tá? Sempre com, sempre esse aeróbico em jejum, eu gosto de colocar pelo menos cafeína nele. Dá algum termo se eu tiver. Mas cafeína ali, 420, 600 miligramas de cafeína. Caraca. Logicamente eu começo com pouco. Eu começo com 200, depois 400, depois 600. Já cheguei a mandar até 1 grama. Mas assim, logicamente eu já tava há bastante tempo tomando cafeína. Ah, eu também queria, né? Certa existência do corpo. O corpo vai se acostumando, você não sente mais aquele efeito tão grande. Então você aumenta um pouco a dosagem pra sentir. E eu uso a cafeína unicamente pra aumentar a minha disposição. Porque eu acordo de manhã, eu sou muito preguiçoso. Então eu acabo mandando cafeína pra ficar acordado mesmo pra fazer o aeróbico. Nossa, ok. E efedrina? Efedrina eu já usei, só que eu não gostei. Me deu muita... Ataque cardíaco. Ataque cardíaco, né? De aumentar a frequência cardíaca. A minha pressão arterial subiu muito. E me deu muita azia. Naturalmente, se eu como uma besteira, já me dá azia. Então eu tomando efedrina me dava muita azia, assim. Mas muita azia de eu chegar a tossir. Entendeu? Então se eu não... Logicamente eu tive bons resultados. Mas eu não uso mais, porque acabo me fazendo mais mal do que bem. Tá, tá certo. E agora você tá fazendo como? Você ainda continua com o mesmo treino ou você faz alterações entre o bulking e o cut? Então, eu... Diminui o volume? É, eu gosto mais de ficar... A maior parte do período do ano, não a maior parte, mas talvez meio a meio, eu tô em cut. Porque a minha genética de acumular gordura é muito predominante. Então se eu fico, por exemplo, três meses fazendo dieta pra ganhar peso, o BF sobe muito. Mesmo controlando a comida. Então assim, eu geralmente costumo fazer dois meses, três de bulking, pra um, dois de cut. Entendeu? Mais ou menos essa sequência. Três, um, três, um, três, um. Vai muito de olhar no espelho também. Se às vezes eu fizer três meses de bulking e falar assim, não, dá pra ir mais um mês, é lógico que eu vou. Eu não tenho nada pré-determinado. Entendi. Você costuma usar o D-Load? Sim. A cada mais ou menos três meses eu fico uma semana sem treinar. Eu não fico inventando muito assim de ir pra academia pra pegar mais leve, né? Não que seja errado. Mas eu prefiro logo ficar uma semana off dos treinos, que aí não tem erro. Aí a dieta, aí você continua, aí você diminuiu a dieta, o número de calorias? Isso. Diminuiu ali cerca de 600, 700 calorias, que é mais ou menos o que um treino meu vai gastar. O resto eu mantenho igual. Entendi. E aí, jovem, confira algumas dicas do Leandro pra você que quer começar a academia, tem dúvidas quanto a dieta, dúvida quanto a treino, o que tomar de suplemento, o que comer. Confira aí umas dicas do Leandro. Galera, foquem no básico, tá? Não precisa ficar inventando dieta, inventando treino. Meu, pega um montante de comida, 2 gramas quilos de proteína, 4, 5, 6 de carboidrato, 1 grama de quilo gordura, e distribui isso durante o seu dia. Não precisa comer de 3 em 3 horas, não precisa se sacrificar pra fazer a dieta. Mas você tem que comer aquilo ali. Ponto, tá? Questão de treinamento, meu, vai lá e treina pesado. Sempre tem que enterrar no descanso pra mais. Então, por exemplo, você vai fazer peito 3 vezes por semana, a chance de você se dar mal é grande. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas assim, vai ser uma exceção. Então, treina duas vezes por semana, uma vez por semana, ou uma vez a cada 5 dias. Vai lá, faz o treino pesado, joga umas técnicas avançadas e dá o descanso. Tente enterrar no descanso pra mais. Tá? Suplementação, antes de estar comendo bem, não adianta. Não adianta ficar jogando coisa pra estimular testosterona, coisa pra dar vascularização. Se você não come bem. Então, assim, primeiro alimentação, depois suplementação. E começar pela suplementação pelo básico. Proteína em pó, carboidrato em pó, alguma fonte de gordura, um ômega 3, que eu gosto muito. E micronutriente, vitaminas e minerais. E descansar. E não pode também ter pressa. Não vai achar que você vai fazer isso que eu estou te falando, que em 3 meses você vai estar grande. Você não vai estar grande. Em 3 anos você não vai estar grande, se você quer saber a verdade. Isso vai levar muito tempo. E independente se a pessoa está usando algum esteroide anabólico. O esteroide anabólico vai potencializar a ação do que você está fazendo. Mas você não vai acordar no outro dia grande. Bom, se alguém quiser conhecer o meu trabalho, é só procurar a Leandra Twin aí no YouTube. Vai vir alguns vídeos, né? Também participo do fórum Hipertrofia. E eu queria agradecer a Grosso Suplementos, que me ajuda bastante. Até que em questão, eles me mandaram uma câmera nova. Então nesse último vídeo, se vocês puderem ver, a qualidade melhorou legal. Porque até o assunto é, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Então assim, quem quiser se inscrever lá, acompanhar, pode criticar. Não tem problema nenhum. Eu estou aberto a sugestões. Porque ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Tá bom? E aí